Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre dança, movimento corporal. Estão preparados? Prof. Rutiné, aqui com vocês, e o nosso querido intérprete, Luiz. Vamos junto, Luiz? Vamos lá, galera? Então, vamos! Então, dança, movimento corporal. Desde os tempos das cavernas, os seres humanos já utilizavam a dança com diversas finalidades. Ela surgiu com a necessidade do homem se expressar, seja para se aproximar da caça, agradecer a colheita ou para diversão. Então, a gente sabe que a arte é inerente ao ser humano, ou seja, ela faz parte do ser humano. Então, antes de desenvolver a fala, já estava se expressando através da arte. E a dança também já estava ali, representando nas artes primitivas, na arte primitiva, a dança. Representando para aproximar da caça, uma questão de sobrevivência, para agradecer a colheita, para se comunicar, antes mesmo de desenvolver a fala. Então, nessa imagem da pintura rupestre, de Lérida, na Espanha, percebemos a representação de movimentos corporais. É uma dança e um ritual de fertilidade. Então, a gente percebe que o corpo está em movimento, pela forma ali do desenho. Então, nessa pintura a gente consegue perceber a movimentação. Mas será que podemos dançar de diversas maneiras em locais diferentes? Sim, claro que podemos, né? Podemos dançar na praça, na rua, no teatro, na escola, em casa, em todos os locais. Só precisamos ter a intenção de dançar, para não ser um movimento comum. Então, podemos dançar em diversos locais, tais como teatro, rua, praça, em diversas maneiras. Porém, é importante perceber que para dançar, primeiro precisamos ter a intenção de dançar. Para que não seja um movimento normal do cotidiano, né? Eu quero dançar, então eu preparo, penso e danço, tenho essa intenção de dançar. Então, a dança é uma linguagem artística que utilizamos como uma forma de expressão. Mas, não é somente música que se pode dançar, né? Podemos, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, até mesmo sem ele. Então, a gente pode dançar com a música que a gente mais gosta, mas a gente pode dançar com o silêncio. A gente pode se mover pelo espaço com a intenção de dançar. Claro que com música é legal, mas sem música também a gente pode treinar e também é legal, né? É importante a gente experimentar diversas possibilidades de movimento na dança. Então, você acha que a dança pode abordar vários temas, né? Então, se você respondeu que sim, acertou, né? Podemos sim. A dança é uma linguagem artística que utilizamos como uma forma de expressão. Podemos abordar por meio da dança vários temas, como religiosos, esportivos, históricos, até sobre futebol, né? A gente pode, olha só, um exemplo, espetáculo da Deborah Cooper, né? O dínamo, né? Aqui, os jogadores, né? Dançam a partida de futebol com pedaladas, libres, né? Chutes, faltas, gols, né? Colocando ali o esporte na dança. Então, cada corpo é diferente e cada pessoa tem o direito de se expressar livremente, né? A linguagem da dança. Mesmo que o corpo tenha alguma limitação, ele é capaz de se movimentar e dançar, né? Eduardo O, ali, dançando, né? Com a sua cadeira de roda e criando a sua arte, né? O corpo, na verdade, é cheio de possibilidades, né? E Eduardo O mostra muito bem isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado aí o nosso vídeo. E até breve, um beijo gigante no coração de vocês, né? Que nós falamos sobre dança, movimento, né? Beijo grande, tchau!